Fiquei mandando mensagem pra minha mãe, falei, mãe, fica tranquila, não se assuste, fica de boa, eu estou com o corona. Ela falou, minha nossa senhora, Afonso, vem pra cá pra mãe cuidar de você. Eu falei, você é velho, o corona tá usando eu de armadilha pra te matar, ô besta. Leva eu até sua mãe. Falei, não, não vou. Ela falou, vem que a mãe cuida de você. Falei, mãe, não faz sentido. É tipo uma pessoa falar, nossa, tô com sarna. Você fala, dá aqui um abraço, me dá aqui um abração. Sabe que eu já peguei sarna? Alguém que já pegou sarna? Bate palma, por favor. Ela bateu, a pessoa bateu palma achando que ia ser uma galera, fez, ih, viajei, viajei. Porra, nada a ver, nada a ver. Quem que bateu palma? Cadê quem que é? Não vai falar nem fudendo agora. A pessoa ia bater de novo, que tá na mesa, quieto, não bate de novo. Quem tá nas mesas em volta, meu Deus do céu, corona, tudo bem. Agora, sarna? Cara, você pegou sarna. O quão pobre você tem que ser pra pegar sarna? Cara, eu peguei sarna, é muito ruim. Nossa senhora, todo lugar que você para, você fica assim, nossa, muito... Não, eu ia fazer carinho nos cachorros e falava, nem fudendo, vai me passar sarna. Peguei sarna, velho, peguei sarna em casa. Mãe, peguei sarna. Eu tinha 12 anos. Mãe, peguei sarna. Falei, ei, o sarnento, sai daqui, ó. Sarnento, credo, não toma banho da sarna mesmo. Ficou gritando. Falei, vamos no médico. Ela falou, eu não vou passar vergonha com você com sarna. Imaginem se a Márcia descobre que meus filhos têm sarna. Vai no aviário comprar um remédio. Ela fez, eu no aviário comprar um remédio. Fui no aviário do seu Hélio. Eu lembro até hoje, 12 anos de idade. Seu Hélio pegando ração. E eu falando, seu Hélio. Falei, tem remédio pra sarna? Ele falou, tem sim, eu falo. Eu falei, se fosse pra passar em gente. Aí ele falou, gente, não pega a sarna não, Afonso. Eu coçando o cu numa gaiola. O papagaio tava no cara e falou, sai, sarnito, sai. Não tive sintoma no coro. Eu tive indisposição. Minha mãe falou, o que você tá sentindo? Eu falei, indisposição. Ela falou, então você já tem há 20 anos.